Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao mundo dos mangás anime, história de mangá, anime, cultura geek, cultura japonesa e tudo que a gente gosta. Hoje eu vou dizer para vocês a review de finalmente Blue Period, né? Decidi trazer a review dela porque eu estou vendo que é um mangá que muitas pessoas estão curiosas para saber como que ele é, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas antes de começar, eu peço para você inscrever no canal, compartilhar o vídeo, seguir a gente nas redes sociais, links na descrição. Também tem a loja parceira aqui do canal, Universos dos Mangás, tem mangás novos e usados, em uma loja excelente, tá? Preços incríveis e tem também uma opção de frete lá que você paga pouco e você recebe seus mangás. Então eu acho que vale bastante a pena você entrar no site deles e dar uma olhada lá, tá? Se você usar esse cupom que está aparecendo aqui na tela que é o cupom do canal, você ganha 5% de desconto. Então vale muito a pena você entrar lá na Universos dos Mangás. O link do site e do Instagram deles está na descrição. Então vai na descrição, clica lá e conheça esse site que tem bastante mangás. Tem um box aí que eu fiz deles, vocês vão ver a qualidade que eles fazem para trazer os seus mangás, para enviar, embrulhar e tudo certinho, tá? Também virem membro, seja membro do canal, são só R$4,99 por mês, você vira membro, você tem vantagens como os roteiros todos os meses, grupo exclusivo no WhatsApp e outras coisas, tá bom? Você pode virar tanto membro aqui no YouTube ou então membro Pix me chamando no Instagram, aí eu explico para vocês como que vira, ok? Também tem o link da Amazon aí embaixo, vou entrar lá, qualquer coisa que você fizer na Amazon, use esse link que está aqui embaixo. E principalmente tem a chave Pix aí do canal na descrição. Use a chave Pix se você quiser fazer alguma adação para o canal, que você vai ajudar bastante aqui o canal a se desenvolver com equipamentos, ok? Dito tudo isso, vamos lá que eu tenho algumas coisas para falar sobre Blue Parade. Então pessoal, Blue Parade é um mangá que eu vi que tinha bastante gente curiosa para ler, eu vi que teve bastante gente que conhece o mangá, porque conhece o anime, né? Por isso que queria tanto o mangá. E eu gostei, realmente eu gostei, eu vou falar um pouquinho da história para vocês agora, tá sem spoiler, obviamente, tá? E esse mangá ele fala a história do Yamaguchi, tá? Que é um rapaz que ele é meio delinquente, tá? No começo do mangá ele me mostra que ele é um pouco delinquente, só que ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa esforçada, só que ele gosta de sair com os amigos, gosta de ir para a barra beber, ele gosta de fazer essas coisas que quase todo adolescente gosta de fazer, né? Mas um certo dia, numa aula de artes, ele vê um quadro e começa a se interessar por pintura. E daí começa a paixão dele por pintar, ok? Porque ele vê esse quadro de uma aluna, de uma colega dele, e ele fica encantado com esse quadro. E no mesmo dia a professora passa uma lição para eles, para eles poderem fazer um desenho. e ele se esforça bastante, ele começa a ver que ele gosta disso, ele começa a ver que ele tem jeito para fazer esses desenhos, tá? E ele se apaixona. Daí em diante, entra na história de ele querer entrar para uma faculdade de artes no Japão, que é muito cara, gente. É muito cara a faculdade de artes no Japão. Mas ele quer se esforçar, ele tem pouco tempo, tá? Porque é o tempo de colegial dele, para ele poder conseguir adaptar, conseguir melhorar a arte dele, né? Para poder fazer um vestibular, fazer alguma coisa, para poder estar numa dessas faculdades que é disputadíssima, tá? E eu achei isso incrível. O jeito que o mangá trata o assunto, eu achei bem legal, tá? Eu acho que não é um mangá para todo mundo, pois é um mangá que, querendo ou não, ele é voltado um pouquinho mais para o povo adulto. Porque são temas um pouco mais maduros, sabe? Fala sobre pinturas, pinturas a óleo, vários tipos de pinturas, vários tipos de esculturas também, sabe? Eles vão mostrando para vocês as artes, que é outra coisa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na mesa. Mas é outra coisa que me encantou demais, que é a arte desse mangá. É muito bonito, gente. É muito bonito quando eles pegaram as obras que realmente existem e colocaram aqui no mangá. Quando você lê, vai ter, obviamente, cada arte que vai, cada coisa que ele vai fazer, ele vai aprendendo, é muito didático. Então, coisas, técnicas de pintura, técnica de arte, tudo isso, eles explicam para você aqui no mangá. E eu acho isso muito bom. Por quê? Porque você vai lendo o mangá e você vai compreendendo o que ele está aprendendo. E eles explicam muito bem. E o melhor de todos, como vocês sabem, o mangá é preto e branco. E tem algumas coisas, algumas explicações sobre pintura que você, querendo ou não, você vai ter que ver as cores, para entender cores frias, cores quentes, sabe? A nuança das cores. E no mangá, mesmo sendo preto e branco, eles conseguem explicar muito bem isso. E isso daqui foi algo incrível na hora que eu li. Porque eu consegui compreender essas técnicas sem precisar ver as cores. Os balãozinhos explicando tudo certinho, você conseguiu entender. Entende? Só que eu já vou avisando. Esse mangá tem bastante texto. Tem gente que não gosta de texto. Ah, eu não gosto de mangá com muito texto. Esse daqui é uma leitura com bastante texto, tá? Tem muito texto nele. Só que, para mim, tá? Para mim, Vitor, os textos que tinha foram muito bons. Porque eu gosto de ler. Então, eu gosto de ler livro, gente. Então, a leitura é massa bruta de leitura. E a leitura que tem aqui, ela é densa, só que você vai lendo e você vai... Nem percebe que tem tanto texto. Porque a leitura é muito fluida. Você vai lendo, você vai se interessando mais pelos mangás, você vai se interessando pelos personagens, porque o autor, ele não desce só no personagem principal. Ele vai mostrando os outros personagens que vai aparecendo e vai começando a contar um pouquinho das histórias deles. Entende? Então, é um mangá bem legal. Confesso que eu não assisti o anime e provavelmente eu não vou assistir porque vocês sabem, né? Talvez eu assista para fazer algum vídeo para falar sobre o anime. Eu vou ver. Se vocês quiserem, comenta aí. Mas o anime, por enquanto, eu não assisti. E foi o meu primeiro contato com o Blue Purge. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui, já teve contato com ele antes, né? Porque ele leu online ou assistiu o anime e sabe mais ou menos o que se trata esse mangá. Entende? E como foi a minha primeira vista, a primeira vez que eu peguei esse mangá, eu gostei demais, gente. Eu achei muito legal. É um mangá bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui eu estou falando. Isso daqui é um balãozinho que eles estão explicando sobre algo. Sobre algo. Só que esse algo que eu estava explicando precisava de cores. E, obviamente, o mangá preto e branco não tem cor. Só que eles conseguiram explicar direitinho no preto e branco o que foi algo incrível de fazer, né? Recomendo vocês comparem esse mangá? Sinceramente, recomendo. Só que já fique ciente que é o mangá específico. Ele fala sobre artes. Ele fala sobre pintura. Ele fala sobre isso. Então, se você tem interesse, você vai gostar bastante. Só que vai ter gente que vai pegar o mangá e não vai gostar por causa disso. Entendeu? Ele pode ser considerado um mangá-senen, tá? Que é um mangá um pouco mais adulto. Por isso que eu estou falando que vai ter gente que vai comprar esse mangá e não vai gostar de primeira. Tá? Pode ler ele de primeira e talvez não goste. Mas eu recomendo que vocês comprem ele, tá? Agora eu vou trocar aqui de câmera. Eu vou aqui para a mesa e vou mostrar para vocês com detalhes como que está essa edição. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês com detalhes como que está essa edição de Blue Parade, tá? Então, é um mangá bonito, né? A capa dele é cartonada, tá? E tem detalhes em verniz nele como dá para perceber aqui. Ok? As páginas dele é em off-white. Tem algumas com papel conchê aqui que é colorida como dá para ver, né? Vamos ver agora para o detalhe a capa dele. A capa eu acho muito bonita essa capa colorida mais jogada para o tom do azul. A lombadinha também é bem bonita. Olha que bonita esse detalhe azul. E aqui tem alguns trechinhos do mangá incolorido que eles colocaram na capa de trás. Acho que ficou bem legal esses quadradinhos, né? Com falas, com os personagens coloridos. Ele vem também com esse marca página. Como dá para ver é o marca página que eu achei bem bonito. Também azulado, né? Porque querendo ou não o mangá se chama Blue, né? Então tem que ser jogado no tom azul. E ele vai ser mensal. O preço dele é R$34,90, tá? O preço dele é R$34,90 e já foram lançados 12 volumes no Japão. Então é um mangá que já tem 12 volumes. Você tem que ler primeiro o primeiro volume para saber se você realmente vai querer entrar numa coleção que pode ser... Não vai ser tão... Eu creio que não vai ser tão grande, né? mas que vai ser um pouco longa, tá? São 12 volumes lançados. Vamos ver ele por dentro agora. Ó, que nem eu falei tem papel colchê aqui, ó. Várias coloridas. Muito bonito. Eu achei muito bonita a qualidade que a Polini fez desse mangá. Ó, o Resolve of White. Tem transparência? Tem um pouco de transparência, tá? Só que tem mangá da Polini que tem mais transparência do que esse, né? Mas eu achei a qualidade dele bem legal. Tá passando bem... Bem, né? O mangá. Como dá pra ver ele passa bem direitinho. E ele foi... Foi fabricado na gráfica Core Print, tá? Porque pra mim eu acho que é a melhor gráfica que a Panini usa, né? Que a Panini tem parceria pra poder fazer os mangás. Ok? Ó, pode ver o kitzinho dele. Ele é bem bonito. Eu amei esse Macapagina, gente. Eu acho que é um dos Macapagina mais bonitos que eu tenho aqui na coleção. Agora vamos lá que eu vou falar só mais algumas coisas sobre esse mangá e já volto. Então, pessoal, minhas considerações finais sobre Blue Period. Eu acho que é um mangá que é bem interessante, tá? Esse primeiro volume eu gostei bastante da história e eu acho que vale a pena continuar. Provavelmente eu vou continuar comprando. O problema é que é mensal ele. É R$34,90. Eu já tenho alguns mangás novos que eu vou trazer pra vocês. review. Só que também a magra é mensal. Então, você tem que ler primeiro. Compre o primeiro volume. Leia. Veja se você vai gostar ou não. Porque ele é mensal como eu disse já tem 12 volumes lançados. Então vai ser uma coleção que vai ser um pouquinho longa. Então você vai ter que gastar praticamente R$34,90 todos os meses. Só se você for querer fazer comprar um e no outro mês eu não compro. Pego no mês e no outro mês eu não pego. Assim você consegue controlar essa coleção. Mas vale a pena. Eu gostei bastante. Como eu disse é o mangá que tem bastante leitura. Então se você não gosta de ler tanto talvez você fique um pouquinho um pouquinho cansado. Mas como eu disse a leitura dele é fluida. Talvez você não goste de ler muito mas na hora que você começa a ler você começa a ler e não quer parar. Fora as artes o traço do mangá é muito bonito. As artes reais que a autora mostra aqui no mangá também é muito bonito. Então vale a pena. Compre o Blueprint e vale a pena é um dos mangás que a Polini fez uma qualidade bem legal dele com o almoço aqui na mesa para você está bem legal importante é você gostar. O mangá de arte é sempre bonito e esse daqui principalmente é lindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa review comenta aí embaixo se você já comprou o Blueprint se você conhece a obra se você já viu o anime que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse mangázinho lançamento da Panini se você gostou deixe o like se inscreva no canal compartilhe o vídeo se você quiser tem a chave Pix para você ajudar o canal vire membro se você quiser e está passando aí todos os nomes dos membros do canal para eles eu agradeço bastante porque ajudam muito aqui ok? Muito obrigado pessoal agradeço bastante para quem assistiu até aqui valeu e fui! E aí